Senhor Carlos Vavoreto, mais conhecido como Carlito, conserva sempre o sorriso na sua casa modesta, que é um ambiente de festa, um verdadeiro paraíso. Ao lado de uma viola, me relatou esta história, cantando de improviso, homenageando a memória do seu filhinho Narciso. Eu quero dizer cantando, a dor que meu peito sente, sempre fui um homem alegre, devia muito contente, mas um golpe inesperado, me deixou muito magoado. Muito tempo foi passado, mas ficou na minha mente, no peito sinto um espinho, quando lembro meu filhinho, que morreu tão inocente. Um filho que eu estimava, moço forte e inteligente, talvez ninguém imagina, a falta que faz pra gente. Cantando agora eu declaro, chorei quando me contaram, que na estrada de Rio Claro, ocorreu este acidente. Motorista que matou, pra vítima não ligou, e seguiu tranquilamente. Foi um golpe dolorido, pra mim e todos os parentes, não pretendo me vingar, tô motorista imprudente, nem quero julgar o réu. A justiça vem do céu, apenas tiro o chapéu, e falo sinceramente, Deus castiga quem merece, porque em tudo o que acontece, sei que ele está presente. O motorista assassino, que fugiu covardemente, não cumpriu o seu dever, e não fez papel de gente, matou e depois correu. Da polícia se escondeu, porém ele se esqueceu, de Jesus onipotente, neste mundo tudo encerra. Aqui em cima da terra, ninguém fica pra semente, aqui em cima da terra, a justiça é permanente. E aí